Você vai conhecer Por não te ouve Você tem que ser dolejo Trabalhissei É bonito de te ver Recordam de um Onde eu não vou e é de um bar O meu dia Está vendo o seu desejo O casal é sua Pente seu fazer Fazer a mim É o seu pai o fazer Quem não conhece O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?